Mais pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda nº 46. Se você já conhece o nosso canal, deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá! A Elaine pergunta por onde anda Cécio Thierry. Ator e diretor, Cécio Thierry teve grandes atuações na televisão e no cinema. Filho da falecida atriz Tônia Carreiro, Cécio estreou na TV ainda nos anos 60, na novela Angústia de Amar pela Rede Tupi. Ao longo de sua carreira, trabalhou em mais de 30 produções somente na televisão. Um dos papéis mais marcantes do ator foi na novela Roda de Fogo, em 1986. Se você souber fazer o jogo certo, isso só vai servir pra aproximar vocês duas. É pegar ou largar? Topa ou não topa? Cécio está longe da TV desde 2012, quando atuou na novela Máscaras pela Record TV. Hoje, aos 76 anos, o ator luta contra o mal de Parkinson. Ele é casado com a atriz Nancy Galvão, tem quatro filhos, vários netos, e atualmente recebe todos os cuidados de vários médicos e de sua família. A Giselda Nascimento quer saber o que aconteceu com Pepe e Neném. Fenômeno musical dos anos 90, a dupla Pepe e Neném, ou melhor, Pochara e Potiguara, bombaram nas paradas de sucesso já no primeiro álbum lançado em 1999, vendendo mais de um milhão de cópias. A música Mania de Você foi uma das canções mais tocadas pelas rádios na época. Com a infância difícil, sofreram violência física de seu pai e fugiram de casa. Viveram nas ruas, e para sobreviverem, as irmãs cantavam em portas de lojas e praças. Infelizmente, com o sucesso também vieram alguns problemas, como os golpes que a dupla levou de seu empresário. As irmãs participaram do reality A Fazenda em 2014. Hoje, com 43 anos, as duas são casadas. Pepe é mãe de gêmeos, e Neném tem uma filha, como você pode ver aí nas fotos. O Rogério Montserrat pergunta por onde anda Gisele Tigre. Gisele Barros Noé da Costa nasceu em Recife, Pernambuco. Ela começou sua carreira no fim dos anos 80 como modelo, sendo sucesso em desfiles e participando de campanhas nacionais e internacionais. Em 2000, estreou como atriz na novela Malhação. A partir daí, foi se consolidando, atuando em várias produções da Globo, Record e SBT. Ela também já gravou um álbum como cantora. Hoje, Gisele Tigre está com 46 anos, é casada e tem uma filha. Seu último trabalho na televisão foi uma participação especial na novela Jesus em 2018. Atualmente, ela ganha a vida apresentando e cantando em shows e eventos. Se você quiser acompanhar o Facebook de Gisele, o link está aí embaixo na descrição. O Bruno da Silva pergunta por onde anda Giban. Série de grande sucesso nos tempos áudios dos Tokusatsus no Brasil, Giban contou com 52 episódios e fez parte da programação da saudosa Rede Manchete. Sou do serviço secreto do setor de segurança, policial de aço Giban. Shouhei Kusaka, ou seu nome verdadeiro, Hiroshi Tokoro, foi o policial de aço na série, que foi ao ar entre 1989 e 1990 no Japão. O ator atualmente está com 55 anos e deixou de atuar em 1995. Hoje, ele trabalha como manager do advogado internacional Hideki Hashiro. Ele recentemente veio ao Brasil para participar do evento Anime Friends no Rio de Janeiro. Hideki já esteve no nosso país, em outras edições do Anime Friends em São Paulo. A Selma Costa pergunta o que aconteceu com a Eliane, rainha do forró. Nascida em Jaguaribe, no Ceará, Eliane Maria de Lima, com apenas 15 anos, lançou seu primeiro álbum, incentivada pelo seu pai. Virou sucesso nacional com a música Quando Será, ainda no final dos anos 80. Na época, a cantora também conquistou seu primeiro disco de ouro. Outras canções, como Jeito Manhoso e Sem Você Não Dá, também bombaram nas paradas na década de 80. Hoje, aos 51 anos, Eliane continua rodando o Brasil, fazendo vários shows. Ela é casada há 28 anos com o baterista Cláudio Júnior, e é mãe de dois filhos que também são cantores. A Cleo Alves pergunta por onde andam Maria Zilda e Marcos Frota. Atriz e produtora, Maria Zilda iniciou sua carreira na TV nos anos 70, atuando na novela Fogo Sobre Terra, em 1974. Na década de 80, se consolidou como uma das grandes musas da TV, participando de vários folhetins como Em Água Viva, Vereda Tropical e Guerra dos Sexos. Em 1985, Maria Zilda pousou nua para a Playboy. Com quase 40 produções em seu currículo, atualmente Maria Zilda continua atuando na TV, e recentemente fez parte da série Pico da Neblina pelo canal Acabo HBO. Em entrevista recente, ela disse que não quer mais fazer novelas, prefere fazer séries e trabalhos mais curtos. Hoje ela está com 67 anos. Marcos Magno Frota é um dos grandes nomes das novelas, principalmente nas décadas de 80 e 90, quando se destacou em vários folhetins, como Em Vereda Tropical, Cambalacho e Mulheres de Areia. Com mais de 30 trabalhos na TV, Marcos é muito ligado ao circo. Desde muito jovem, o ator é trapezista e palhaço. Atualmente, ele roda o Brasil com o seu Circo dos Sonhos. Seu último trabalho na televisão foi na novela Sol Nascente, em 2016. Hoje, aos 62 anos, Marcos foi casado duas vezes. Perdeu sua primeira esposa no acidente de carro em 1993. Com ela, teve três filhos. Em 1997, se casou com a atriz Carolina Dickman. A união durou até o ano de 2003, e gerou um filho chamado Davi, que está com 20 anos. O Instagram do artista está aí embaixo, caso você queira conferir. Então é isso. Se você gostou, acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Eu vou indo nessa, e até o próximo vídeo. Tchau!